Vinícius e Camila, amigos, parentes, pais e principalmente Deus que quer junto abençoar esse momento tão esperado e assim então iniciamos a cerimônia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. 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 Vinícius, como minha esposa, prometendo te amar, te respeitar, te respeitar os momentos felizes e difíceis da vida, aceitando sempre os sacrifícios que Deus exigiu de nós. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.